O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, agiu. Agora o Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Mais negócios e empregos foram mantidos a partir de estratégias para empresas do setor. Mesmo assim, pronto! Tivemos campanhas de incentivo à conciliação entre consumidores e empresas e apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos sem multa. Prontinho, remarcado. Nossa vacinação está avançada e fomos um dos primeiros do mundo a lançar o selo Turismo Responsável. Com protocolos para que... Pronto, pode entrar. ...todos possam viajar com mais segurança, sem contar com investimento em infraestrutura para receber você. Pronto, prepare a sua viagem para curtir. O Brasil está pronto para o turismo. E você... Pronto! ...para o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pronto! K